Oi gente, bem-vindos ao canal do Hipnotique. Hoje eu vou falar sobre comparativos de produtos que me pediram bastante. Então eu leio os comentários e faço os vídeos que vocês pedirem, tá? Então pode pedir, pode comentar, pode tudo. Como eu uso bastante marca importado, que às vezes eu viajo não por nada, não tenho nada contra as nacionais. Quando eu tenho tempinho aqui, eu vou, procuro, mas eu preciso testar. Se eu não vou ficar falando aqui, se eu não testar. Então eu cheguei à conclusão aqui, depois das minhas comprinhas da 25 de março, juntando com as coisas que eu já tinha, e vou fazer esse vídeo de comparativo. Começando pelo corretivo. Esse corretivo é da Dylos, é aquele que eu mostrei no final de semana, que acho que foi no vídeo passado, achados da 25 de março. Aliás, tô com ele hoje, é maravilhoso. Então tá, ele é baraté, é rérrimo. Gente, tá focando? Vocês tão vendo? Então tá, e tem o da Naked, que é maravilhoso, que os maquiadores usam e tal. Um é super caro e o outro é baratinho. Só que, independente disso, eu quero dizer que eu prefiro o da Dylos. Por quê? Porque ele é mais suave e ele espalha mais, ele é mais aguadinho. Então dá pra você brincar mais com ele do que esses que ficam meio densos demais brigando com a base, tá? Segunda coisa, máscara de olho. Óbvio que cada um gosta da sua, não sei o quê, mas no final, gente, é a mesma coisa. Porque é o seguinte, a vigilância tá tão grande nessas marcas de cosméticos e de tudo, que assim, não pode ter nada, que dê alergia, o processo tá gigante. Então as marcas estão colocando coisas e tirando aquelas indecentes que a gente nem lia na bula, mas que fazem muito mal. Tem esse aqui da Bourjois e tem esse aqui da L'Oreal, que é aquele mangá que eu já tinha falado, que fica maravilhoso. Então assim, um é mais caro, um é mais barato. Mas agora tem tanta opção de marca, de máscara, de olho, de cílios, né? Aquela coisa de rímel, que você pode procurar a que mais você goste. Aí eu usei, assim, eu comprava de quilos, aquelas da, aquele drama da Lancome. Então, vamos supor, você tem, eu tinha 500 mil, já tinha comprado aquela síndrome de parece que o mundo vai acabar. Mas assim, depois que você vê essas outras marcas e que dá no mesmo, não precisa gastar horrores num rímel, entendeu? Você acha o que é o melhor pra você. O que que diferencia? Normalmente, diferencia isso aqui. é a parte de passar nos cílios, né? Então, cada um tem um formato, tem um porquê de cada formato. Isso aí eu não vou explicar agora. Então, você achando o seu, hoje em dia até vende esses palitinhos separados. Então, tem um que todos vão secar, todos vão craquelar se você esfregar, vai dar tudo igual, tirando aqueles waterproof, né? Que é a prova d'água. Então, acha o teu e não precisa, eu dou as dicas do que eu acho, do que eu gosto, que fica melhor aqui. Mas não precisa gastar horrores. Outra coisa. Por exemplo, isso que foi uma achada. Isso aqui eu já tinha falado da Vult, que é aquele blushzinho sticker que apareceu, que eles lançaram há um tempo atrás. Então, dei esse aqui, dei esse na Vult no site. Eu percebi que eu tinha esse da Chanel, que praticamente é igual, né? E a gente tá falando de uma marca carérrima. Passei os dois pra comparar. Eu te digo, é a mesma coisa. Um é um pouquinho mais claro, outro um pouquinho mais escuro. Mas assim, igual. Então, assim, um custa, acho que 10% desse aqui da Chanel. É o da Vult, essa linha de bastãozinho deles, que também tem os iluminadores, tá? Que já tá lá no site também a matéria. Outra coisa que eu achei bem bacana, esse iluminador da Vult também. Que também, chegando em casa, fui comparar com aquele da Burberry, que eu já tinha dado aqui também. Então, o da Burberry é pump, e esse aqui é de bisnaga, né? Tudo igual, levando em consideração que o da Vult é muito mais pigmentado. Muito mais caro, bem mais barato, mais pigmentado, bem menos pigmentado, assim, muito mais sutil. Mas você pode ter esse aqui também. A qualidade da maquiagem fica, no final, fica igual. Outra coisa, batom. Batom cor de boca, mesma coisa. Vocês viram que eu fiquei horas no stand da Vult, no caso. Fui no shopping, a minha filha quis ir no Eldorado, pra comprar, que só tinha numa loja da Forever, uma camiseta XYZ lá. Conclusão, eu levei o maior preju naquele shopping, que tem tudo, né? Tem stand da Vult, tem a nova marca lá de maquiagem da Kiko. Então, foi quase assim. Eu não saía mais de lá. Aí, eu fiquei horas no stand da Vult. Eu queria, a menina queria me matar, que tava fechando. Esse aqui, esse batom é da Make Up For Ever, cor de boca. Aí, chego lá e vejo esse da Vult, de, ainda de, você gira aqui, né? Ele vai sair do lápis. Igual, mesma cor, mesma textura, a boca fica linda, tudo igual. Independente de ser da Vult, assim, eu testei da Vult. Ninguém me pagou, tá, gente? Comprei tudo. Nem me deram descontinho. E eu também não dou carterada, que eu tenho site que isso, que aquilo. Morrendo de vergonha. Então, igual, você não precisa gastar horrores nesse aqui. Não, isso tá pra mim, eu queria me matar. Eu tinha esse pigmento, que é tipo um glitter, né? Uma sombra bem brilhantezinha, que você molha o pincel e passa, né? Porque senão fica aquele olho roxo. Mas, assim, fica lindo. Tinha da MAC. Aí, temos da Vult, que custa uma merreca. E é a mesma coisa. Testei também. Cheguei em casa, fiquei testando um do lado do outro. O povo da marca vai matar, mas, infelizmente, a realidade é essa. Hoje em dia, acho bom você procurar bastante. A Dylos era uma marca que eu não conhecia e que acabei conhecendo sem querer por uma menina super bacana lá da loja da 25 que eu fui, a Karina. E adorei, entendeu? Mas, assim, é preconceito, porque eu nem olharia, porque eu acho aquele logo horroroso, na verdade. É uma florzinha, com o negócio voando. Nunca olhei. Tem que ter... Não, não adianta. Pra mim, vai chamar. Acho que o consumidor, em geral. Se for uma cara meio esquisita, ninguém compra. Aí, eu achei uma coisa, mas aí é da Smashbox, um pouquinho mais cara, mas, pra mim, assim, eu não tenho paciência de ficar fazendo aquelas coisas na maquiagem, né? O mais escuro, o sombreado e tal. Aí, eu achei um estojinho que vem essas três cores. São três lápis, na verdade. São lápis super pastosos. E você faz toda a marcação do jeito que você quer, né? Aquele sombreado que a gente vê aqui em Kardashian, que não vai ficar igual, já te digo. Usa pro seu formato de rosto, pro seu tipo de pele. Lembrando que você não vai estar filmando, que a sua vida é vida real. Então, você vai transpirar, você vai estar no bar, sim, você vai tomar, você vai estar numa balada. É coisa que, gente, que vão combinar. A pessoa não pode chegar e tá com aquela cara de boneco, que fica horroroso. Enfim, isso aqui é maravilhoso e vem pra quem, assim, eu nunca vou fazer esse... Quer dizer, eu acho que eu nunca vou fazer porque eu falei que eu não ia fazer esse tutorial de maquiagem e acabei fazendo porque pediram. Mas ele vem com todo o exemplo, ó. É bem assim pra quem não sabe nada, tá? Tipo de o rosto oval, se é retangular. E aí você segue. E como o lápis é bem pastoso, pode fazer sem medo que vai dar certo, tá? Então, aqui, essa fica a dica é na Sephora que eu comprei, porque Smashbox, nem sei se tem em outro lugar. Espero não achar um stand pela frente, no caso. E esse aqui não é comparativo, mas eu entrei naquela Kikos, também outra tragédia, assim. É uma marca que a vida inteira eu passei na frente quando eu tava viajando. Nunca dei bola. Aí tô aqui sem fazer nada, fui entrar. Pra quê, né? Bom, descobri esse gloss, que é um tipo um gloss hidratante, é coordenada, mas tem, parece que é begezinho, mas assim, é maravilhoso. Realmente ele fica meio hidratado a boca, principalmente quando a gente sai com aquele mate, né? Pra não, pra que o batom não saia durante a noite. Enfim, você leva isso aqui pra retocar, sem ficar usando demais, pra não ficar aquela baba nojenta. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, sobre comparativos. Quem quiser mais, comenta aqui, quem quiser mais esse assunto, que compare alguma coisa específica, faz o kit combo aí, que é curto, se inscreve, entra no site, faz tudo. Vou falar uma coisa que me irrita, que é o www... Queria saber quem inventou esse www... Não podia começar com o tipo ponto? www.hipnotique.com.br Tudo que eu falei aqui, está lá, link, preço, tudo. Não adianta que aqui eu não vou ficar falando preço, tudo, senão vai virar, tipo, shop tour. Então é isso. Um beijo, tchau.